Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Vamos lá pra mais um vídeo, gente, no meio da baguncinha hoje. Isso mesmo, no meio da produção aqui, tô apaixonada. Aqui eu venho mais com a ideia mesmo, esse Volta às Aulas Quente. Olha que casamento perfeito que ficou. Tanto a fita, quanto esse aplique de resina, né? Ele é um coraçãozinho, meio coração, apropriado pra isso. Fiz algumas cartelinhas, tá vendo? E vou fazer mais. Essa aqui é a fita da Sinembu, aquela coleção quente que eles lançaram há pouco tempo. E essa daqui é do ano passado. E ficou perfeita com esses coraçõezinhos aqui, ó. Que é vendido em pacotinho. Ele, de um lado, ó, ele é arredondado. Do outro, ele é cortado. Ele é meio coração, né? É uma aplique de coração, na realidade. E aqui, eu tenho essas cores. Já deixei separado pra poder tá fazendo agora. E já trouxe essa ideia pra vocês. Eu vou tá vendendo, gente, tá? Pelo meu custo. Eu não quero dar sugestão de preço, mas vou falar pra vocês o preço que eu vou tá fazendo. Eu não vou dar o meu preço de custo. Porque, claro, muitas clientes minhas vêm aqui olhar, né? Mas eu vou tá vendendo ele a R$ 22,90. Essa carteirinha aqui, tá? Com seis. Um ótimo preço. R$ 22,90. Eu tô apaixonada. O arquinho ainda não fiz o cálculo não, mas deve ficar nessa faixa aí. Então, vamos lá. Vamos aprender a fazer? Ó. Vou trabalhar com o bico de pato, 4,5. Aí, vou pegar uma das fitas. E vou encapar, tá? Eu encapo o bico de pato com a cola quente. Ali, ó. Passei bastante. Agora aqui, ó. Passei dessa forma aqui, pra espalhar. Vou cortar. Se lá. E, ó. Aqui eu puxo bem, gente. Ó lá. Ele fica dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou colar o coraçãozinho pra vocês verem. O coraçãozinho eu tenho usado essa cola, tá? Gostei muito dela. Então, eu vou pegar aqui o coraçãozinho amarelinho. Passo a cola aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui. Essas cartelinhas, elas são fantásticas, tá? Aqui, pelo menos, é um sucesso quando eu faço. E sai bastante. E assim, eu vou fazer os seis biquinhos de pato, pra poder estar acrimentando no catálogo. E a coleção, que tá maravilhosa. Gente, eu mal postei, tá? Na lista de transmissão. E no Insta. E as clientes amaram. Sabe o que eu mais gostei? É que atraiu clientes novos. Pra fazer o orçamento, né? Então, a gente tem que tá sempre... Faz uma peça maior. Faz uma peça menor, tá? Eu não tenho colocado etiqueta ultimamente. Porque eu tô fazendo em estoque. E quando a cliente quer atacado, se eu já tiver ali pronto. Ok. Se chegar cliente aqui, eu vou etiquetar na hora. Se eu for enviar pra cliente. E se eu for levar pra feira. Antes de eu ir pra feira. Eu vou tá etiquetando. A única coisa que eu faço é colocar na minha tag. Uma hora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço na Arara pra armazenar. Essa tag aqui, ela é da CRepublic. E eu vou deixar o contato dela na descrição deles, na descrição do vídeo, tá? Vou seguir aqui produzindo. Espero que você produza daí. Diz aí se você gostou. Se você tem alguma dica, coloca nos comentários, tá bom? Que eu vou tá vendo. E ó, meninas. Bora produzir, né? 2023 é o ano que a gente escolhe. A gente atrai o que a gente pensa. Então, que você pense bastante, independente do medo, vai com medo, prioriza os teus pensamentos, tá? Porque quem te deu o sonho, vai te dar a capacidade de conquistá-lo. E aquilo que não tiver no teu alcance de fazer pra conquistá-lo, ele vai fazer por você. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Eu vou seguir por aqui produzindo, hein? Então, tchau. 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 Tchau.